Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Representante Asia Foundation Dylan Davis declara assunto, né? Rafaim remata assim acordo com o CCITL, onde implementa o website até facilita o setor privado CIRA. Acesse a informação com a atividade do setor privado Nian. Great. Well, this is a really important part of it. Acesse o setor privado CIRA e o setor turismo no RACI, o setor presença, o setor privado Nian. Então, a BLE mostra a força, a economia e a Rai Laran. Também a NEMA, a Fundação Asia, a oportunidade para o serviço a muito com a Câmara do Comércio. Também a relação com o setor privado CIRA. Para suportar o setor privado, o turismo realmente não funciona em qualquer lugar no mundo. Presidente Câmara de Comércio e Indústria Timor-Leste Oscar Lima Hateten, o serviço a muito com a BLE halibur negociante no Investor CIRA, o de capacita CIRA e a área negociam. A qualidade não nos partilha a informação para o cidadão CIRA, para o setor privado. E também o setor privado. Depois, a NEMA, a Câmara, a cooperação importante com a Câmara de Comércio e Indústria Timor-Leste, a LILIU, a parte da desutilização, a CITL. A FONTES, a NEMA, a partilha a informação para o público, em geral. Vamos, COVID-19, COVID-19 na Umbre, a getneleientos. O curso, LILIU, a CACIPER, a capacitação, a CACIPER, a capacitação da CACIPER. A capacitação do setor privado nacional, para anunciar que a CACER nos preparativos, para ailiamos competir com a BAMB ruas, quando a Ásia é uma bahia, a CACIPER, a CACIPER e a CACIPER. Muito bem preparado para isso.